Esse teu e o sol Que foi o rei Chegou-me a dor Ela me retiou Eu queria fer-me E pôr-me a chiché Eu vou me chiché Com o meu fome E m'attend-me a fer-me Eu sou a fer-me Fez esse pão Soleil se t'aime E pôr-teu-deu T'es fita-me Mesmo com o meu fome Porquê? Porquê? Tinh e bê-tã Justi vá Ou eu fui herida E tepultuá Tinh e cunbl Ecafó Laissez-je Nem Seu e o sol E um sinal E um ray Teceu Characé Boa noite, gente! Estou aqui comemorando o meu novo violão que eu comprei há três dias atrás, minha guitarra acústica, igual ao da Françoise Yard, que é só com um ano, tem a foto aí que aparece com uma guitarra semi acústica dessa, Françoise, podem ver, eu sou fã da Françoise Yard, guitarra igual, guitarra semi acústica igual ao da Françoise Yard. Françoise Yard, tipo a minha que eu comprei, sou fã da Françoise Yard, estou colecionando discos dela, Françoise Yard, tem até um coração aqui, eu gosto da Françoise Yard de coração. Françoise Yard, melhor cantora da França, Françoise Yard. Françoise Yard, cultura que eu mais gosto, Françoise Yard, cultura que eu mais gosto. Françoise Yard. Françoise Yard. Françoise Yard. Françoise Yard. Françoise Yard.